Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quem habita ao abrigo do Altíssimo E vive à sombra do Senhor Onipotente Diz ao Senhor Sois meu refúgio e proteção Sois o meu Deus, no qual confio inteiramente Ao final deste domingo, este Salmo 90, os versículos 1º e 2º, nos sustentam na fé Porque nós sabemos que o refúgio e a proteção de nossa vida estão guardados em Deus Vivemos, portanto, no abrigo da sombra do Altíssimo Ele que nos protege e nos direciona no caminho do bem e da verdade Iniciemos esta oração da noite Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar este dia, ouçamos a Palavra de Deus Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos de 6 a 11 Ora, irmãos, se eu for até vós falando em línguas Em que vos serei útil, se eu não vos falar por meio de revelação De conhecimento, de profecia, de ensinamento De modo semelhante, se os instrumentos musicais Como a flauta ou a cítara Não produzirem sons distintos Como se reconhecerá o que se toca com flauta Ou o que se toca com a cítara? E se a trombeta produzir um som confuso Quem se preparará para a batalha? Assim também vós Se não usardes uma linguagem clara Como sereis entendidos? Na verdade, estareis falando ao vento No mundo existem muitas variedades de sons E nenhum é sem significado Se eu ignorar a força da voz Serei como um estrangeiro para aquele que fala E aquele que fala será como um estrangeiro para mim Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo continua a falar do dom das línguas E lembrando que ele deve servir sempre para a edificação Seja da pessoa, seja também da comunidade Para isso faz a comparação com os instrumentos musicais Estes precisam de diversas notas para então compor a melodia do canto, da música E sem as diversas notas, numa nota só, não existe música Da mesma forma, no dom das línguas Deve ter a devida interpretação Assim como também o caminho de edificação da comunidade Por isso, na pregação, isso deve estar muito claro Lembremos também que na comunidade dos coríntios Nós tínhamos diversas pessoas estrangeiras que passavam por ali Devido ao porto que lá existia Assim, há um encontro de culturas E as línguas às vezes não se encontram Se desencontram porque um não entende o outro São Paulo pede que na comunidade cristã Exista o reto entendimento e o direcionamento Para o caminho do Senhor Com uma pregação clara e acessível a todos Que sirva sempre a edificação daquela comunidade Ao final deste dia Vamos agora fazer o nosso exame de consciência Unidos com você O Senhor disse Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração De toda a tua alma E com toda a tua força Escolho por Deus em primeiro lugar? Busco viver em paz na minha comunidade Colocando Deus acima de tudo? Neste domingo Unidos na fortaleza que vem do Espírito Santo E inspirados na promessa de Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos as três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa Mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu Ó Maria, rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu Rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu Rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria Purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz depois das trevas Concedei-nos passar esta noite livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém Com Deus Com Deus Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada noite Abençoada noite a você e sua família Amém Boa noite